Bom, quem mora em cidade quente, assim como eu moro, sofre muito com o calor. E claro que não quer perder o estilo, né? E a gente tem que inventar alguma coisa pra se livrar do calor. O que a gente faz? Prende o cabelo. Muitas vezes a gente prende o cabelo com prendedor, com rabo de cavalo. E a sugestão de hoje é um coque. Coque de rosquinha que eu vou ensinar pra vocês. Bem rápido, bem fácil de fazer. E nos dias quentes, como a gente enfrenta todo dia aqui no Ceará, a gente pode usar esse coque. E vai ficar bem bonitinho. Eu garanto pra vocês que é super rápido. Eu vou desmanchar aqui o meu e vou fazer junto com vocês. Ah, eu nem mostrei. Melhor pra mostrar. Vou virar pra mostrar pra vocês. Ele é assim, ó. Uma rosquinha. Eu gosto que fica mais fofinho. Eu gosto porque fica mais despojado, assim. É... Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou desmanchar. Desmanchou o coque. Você tá com o cabelo assim, hein? Bateu calorão. Você tá na rua, bateu calorão. Você não sabe o que fazer. Você faz esse coque. Eu vou usar aqui pra vocês um grampinho, mas eu tava sem usar grampo. Eu uso sem grampo. Mas eu vou botar um grampinho só pra ter mais segurança. Então, vamos aprender a fazer o coque, que é bem rapidão. Vamos lá. A gente vai... Eu vou fechar aqui pra vocês verem. Assim. A gente vai pegar o cabelo e jogar todo pra trás. Vou virar aqui de lado. Vai jogar o cabelo todo pra trás. Tô aparecendo? Tô. Já o cabelo. E segura... Ai. E segura ele aqui em cima, como se fosse fazer um rabo de cavalo. Tentem segurar ele bem alto. Vou segurar aqui no cabelo. Aqui. E vai passando o dedo mesmo. Que fica mais... Eu acho que fica mais bonito que você passar a pente, pra não ficar aquela coisa tão lambida. Você faz assim. Pronto. Fez estilo rabo de cavalo. Fica segurando aí, que eu vou ensinar pra vocês agora o que vocês vão fazer. Vou virar aqui, ó. Vocês vão pegar... E vão torcer o cabelo todinho. Dessa forma. Aqui. Tá torcendo o cabelo aí? Tá? Depois, bora aprender a fazer esse copo. Deixa eu ajeitar aqui. Torce o cabelo. Eu espero que esteja agora assim. Torce, torce. Até a pontinha mesmo. Só que a pontinha eu não vou torcer agora, porque vai ser desnecessário. Vai ser agora. Depois que você torce o cabelo todinho, bem firme... Eu vou bater na cabeça pra vocês verem. Você vai pegar aqui no comecinho e vai, tipo, torcer de novo. Quando você fizer isso, seu cabelo já vai dando o formato da rosquinha. Tá vendo aí, ó? Então, ó, vou torcendo o cabelo. Vou virar agora de novo, porque senão eu vou... Calma, eu tô os colos aqui, hein? Entra aí. Assim. Aí você vai torcendo e o próprio cabelo já vai dando o formato. Aí aqui tá a pontinha do cabelo, você torce, torce, torce. No meu cabelo, a pontinha tá aqui, ó. Quando eu faço assim, ela segura. Meu cabelo segura. Eu não sei o cabelo de vocês. Se no caso o trabalho de vocês não asseguraram, você vem com o grampinho, procura onde ficou a pontinha do cabelo de vocês. E enfia o grampinho assim. Enfia o grampo assim, ó. Pra ficar embutido. Pra não ficar assim, aparecendo, você enfia o grampo assim. Eu não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê a pontinha do cabelo? Tá aqui. Ó, tá aqui a pontinha do cabelo, ó. Vou pegar o grampo, vou colocar na pontinha do cabelo e vou mentir ele aqui dentro. Nem sinal de grampo, na verdade. E o foco fica assim, ó. Muito fácil de fazer. Eu uso muito, 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 muito. Porque é muito quente. Então eu uso bastante esse cabelo assim. Eu uso muito o cabelo assim e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal e vai lá no meu blog, que é o bycracinodebora.blogspot.com Um beijo e até o próximo.